Música Música Meus anos passam rápido, né? Tive diversos momentos aqui bons, né? Acredito, de tristeza também por lesões. Mas eu considero positivo, né? Eu cheguei aqui num cenário completamente diferente desse que a gente tá vivendo hoje. Havia algumas situações que colocavam pressão, né? Em determinadas situações, como até mesmo na situação dos goleiros. Não classificavam pra Libertadores, não tinham, né? Sempre tinha essa pressão ao redor e isso dificultava bastante o trabalho, né? Lógico que essa pressão segue, né? Até a gente conquistar o objetivo maior. Mas hoje é um cenário completamente diferente, né? Aprendi a cada momento também. Considero que todos os momentos foram importantes pro meu crescimento aqui no clube, né? Até mesmo pra entender como o clube funciona, né? A dimensão também do Flamengo. Isso pra quem chega, parece de fora, né? Que a gente conhece, mas... Vivendo diariamente aqui, a gente tem mais noção do que representa o Flamengo a nível mundial. E a responsabilidade que é vestir essa camisa. Música Música Eu tive dez dias pra treinar, um jogo importante, né? Tive que estrear contra o Corinthians lá no estádio deles, no Itaquerão. A gente patou um a um. E foi um momento importante, porque foi minha volta ao Brasil depois de dez anos. E... E o ambiente que envolvia o jogo também fez com que se tornasse um jogo importante. Logo que também teve o jogo do Ajax, né? Nessa volta agora, nesse ano. Que também foi um momento muito bacana, importante. Numa competição lá que, lógico, é um torneio de... É... De preparação, mas que a gente... Esse jogo também, pra mim, foi importante pelos... Pelos fatos que tinham acontecido e pelo segmento também do trabalho. Música Música Não, a torcida sempre me recebeu com muito carinho em todos os lugares. É... Desde a chegada, né? Até... Até hoje, né? Hoje ainda um pouco mais. É... Eles sempre falam coisas boas, independente da situação, dão apoio. É... Com o passar do tempo e com a idade também, a gente vai se tornando um pouco referência. Então, eu acho muito bacana esse tipo de reconhecimento. Na verdade, em pouco tempo, né? Em pouco tempo que eu tenho de clube, ter esse reconhecimento do torcedor faz eu ficar muito orgulhoso e me deixa muito contente. Quer dizer que as coisas estão caminhando da maneira que tem que ser. Música Futebol na Europa, que é mais dinâmico, que é mais tático. E tá tentando fazer com que nós, né? Possa manter esse trabalho que ele fez lá fora. Então, acho de extrema importância ter esse contato, né? Pra poder explicar pra eles. Alguns jogadores ainda não entendem. Até mesmo pelo sotaque ser um pouco mais puxado. Cria aquela, né... Dúvida do que tem que ser feito ou não. Mas a gente, pouco a pouco, tá se acostumando bastante com ele. É um treinador que tem um currículo extraordinário. Uma pessoa que... Eu falo pros jovens, aprende, porque eu, com certeza, na idade deles, se eu tivesse um treinador com essa experiência do Jorge, poderia até render muito mais do que eu rendi na minha carreira. Então, é muito bom ter um treinador com essa característica. Música É, cada treinador tem seu estilo. A verdade é que... Agora estamos com o Jorge, né? O Abel também era um treinador que treinava forte, né? A gente passou com vários treinadores durante esses dois anos. Mas não posso negar que com o Jorge fica aquela situação mais parecida com lá fora, né? Com o estilo de jogo, com o estilo de treinamento. E isso, pra quem jogou lá fora, é... Lógico, a gente tenta ajudar os outros companheiros que ainda não tiveram essa experiência. Mas, lógico, é um treinador que eu já conhecia lá da Europa, que já tive a possibilidade, né, de ter amigos que trabalhou com ele e sempre me falou muito bem do trabalho. Então, tô comprovando isso diariamente e... E doido pra começar logo os jogos pra gente poder colocar em campo que a gente vem treinando. Música Então, é um período de adaptação, né? Como eu falei, alguns demoram um pouco mais, outros menos, né? Depende do que quer o treinador. Mas, por isso que tá sendo bastante intenso esses dias de trabalho, até mesmo pra... É um período curto, né? E ele tem que chegar, tem que modificar, tem que fazer com que os jogadores entendam a metodologia de trabalho dele. Então, a gente tá aproveitando o máximo esses dias e os goleiros, os jogadores mais jovens também, a gente tá tentando poder ajudar pra poder interagir mais rápido com ele pra seguir quando começar a competição a gente poder render da melhor maneira. Música Eu acho que é mais uma característica minha, é uma situação particular. Por mais que muita gente ache que eu tenho que defender todos os pênaltis, mas é uma característica minha. As coisas aconteceram naturalmente na Europa, né? No Almeria, quando eu fui para o Almeria, acho que na minha primeira temporada eu já tinha defendido bastante pênaltis, mas na segunda foi quando o pessoal começou a dar mais importância pros números. Então, nunca pensei que eu poderia atingir esse recorde, mas eu sempre deixo bem claro que é uma característica, não envolve, eu não sou o Diego que defende pênaltis, eu sou o goleiro primeiro e logo é uma característica que pode ser importante, né? Em algum momento, mas... Sei que aqui no Flamengo a pressão é grande pra quando sai algum pênalti, mas isso eu levo com naturalidade até mesmo porque se tem essa pressão é porque as pessoas confiam que eu vá defender. Então, é uma pressão gostosa e tomara que eu possa aumentar os números aqui no Flamengo. Não, jogo a jogo. Não tem como você pensar em todas as competições ao mesmo tempo. O que a gente tem que pensar no momento é se preparar, porque a gente sabe que o calendário é bem puxado agora. Já começa com a Copa do Brasil, uma eliminatória, e logo emendando na Libertadores, Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que a preparação é importante nesse sentido pra poder fazer com que os jogadores entendam rápido o que é o treinador pra que a gente nos jogos possa render da melhor maneira. Então, nada melhor do que ter esse período de trabalho com o Jorge e já emendar nesses jogos decisivos sabendo que é um mês que pode dar muitas alegrias. O futebol é engraçado, né? Eu com o Rafinha conheço ele desde o sub-19 na seleção brasileira. A gente disputou Mundial Sub-20 juntos, Jogos Olímpicos de Pequim também. Então, junto ao Diego também estava na seleção. Então, já conheço o Rafinha de muito tempo atrás e fico feliz, né? Que são jogadores que têm uma história, né? É muito difícil ter um currículo que o Rafinha tem, né? Pelos títulos que conquistou, pelo time que ele jogou lá, tanto tempo. Então, a gente tenta sempre poder enturmar ele rápido. Ele é um cara que não precisa desse período de adaptação porque é um cara estorvetido, é um cara que está sempre dando risada, alegre, contente. E fico feliz de poder estar aqui no Flamengo e estar com ele aqui no clube, porque é um jogador que vai render bastante. É um jogador que a gente vai contar bastante com a sua experiência. É, título é importante, né? Eu acho que você... O primeiro... A primeira prova de fogo no ano é você conquistar o Carioca, né? Que pra muitos é obrigação, só que só quem joga sabe a dificuldade que é você enfrentar todos os times. Times, às vezes, que estão um mês na nossa frente de preparação. Mas a gente conseguiu com méritos. Eu acho méritos próprios à conquista da competição. E eu acho que automaticamente te impulsiona pra poder conseguir os outros objetivos. Então, acho que o primeiro semestre nosso praticamente todos os objetivos foram cumpridos, né? A Libertadores, a gente classificou. Copa do Brasil, eliminamos o Corinthians e fomos campeões no Campeonato Carioca. Então, agora é seguir o trabalho, porque agora vai afunilando. São os jogos mais importantes, mais difíceis e a gente vai estar preparado pra isso. Lógico, a Libertadores. Eu acho que todos os títulos são importantes, né? O Brasileiro, a Copa do Brasil. Mas se tivesse que escolher um, o Libertadores seria, eu acho que, o mais importante de todos. Olha, eu acho que pode esperar muita determinação, vontade. Eu acho que os treinamentos são direcionados pra isso, pra que a gente possa render o máximo possível nos jogos. Eu não gosto de prever ver o que vai acontecer, mas a gente vai fazer de tudo pra conquistar esses objetivos que a gente tem no segundo semestre. E não vamos renegar a nenhum título. Eu acho que vamos em busca de todas as competições. Lógico, que com muito trabalho, com muita humildade, respeito aos adversários, mas o objetivo é esse, buscar títulos e a gente vai se preparar pra isso. isso de personalidade é de cada um. Eu acho que cada um tem uma maneira de viver, de ser. Dentro do campo, tem pessoas que, às vezes, se transformam também por estar dentro do campo, a pressão. Então, eu tento passar sempre essa tranquilidade. Eu acho que temos vários jogadores com bastante personalidade, experiência no grupo, que pode direcionar bem a equipe em todos os sentidos, durante uma situação de dificuldade. E tudo que a gente puder fazer pra passar essa tranquilidade, a gente vai fazer em prol do grupo, do clube, e esperar que os resultados venham. Fala, nação! Estamos entrando agora no segundo semestre e pode ter certeza que esse trabalho aqui, a gente vai buscar a recompensa dele, o trabalho diário, o esforço. Estamos fazendo de tudo pra poder continuar a ter sucesso nessas competições que a gente tem pela frente. Contamos com o apoio de vocês em todos os jogos, em todas as competições, porque juntos somos mais fortes. Um abraço!